Música Ele é mais aniversário, sabe o jeito dele jogar, então a gente vai treinar forte durante a semana para conseguir impor a nossa característica de jogo e conseguir sair vencedor aqui no domingo. Desde o começo aqui do gauchão em si, a gente já entra preparado para vencer, independente se é partida de primeira fase ou jogo decisivo, eu acho que o domingo não vai ser diferente. A gente sabe que o adversário também vai vir com pressão, porque se não vencer, está eliminado. Então a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil e a gente tem que estar 100% focada para sair para o time. Música